o o e e e e e e Tô escutando o passeio, acho que é ruxa, hein? Pau que nasce torto Nunca se direita, menina de 10 anos já tem... NOOOOO! NOOOOO! Tô nem um brasileiro, véi, porra Tomei de cima Vou roxar o cara aqui, o fogo queimado lá, esse cara me zoou no vídeo dele, ele viu TK Xinguei ele lá, rapaz, rapaziada Música Mano, tem 289 pessoas assistindo Agora é, não é possível, vou live? Aham É o Psycho mesmo? Eu não sei se é, velho, é ele mesmo? É, deve ser, mano Já fala pra ele me contratar aí, mano Mano, se fosse, será que ele viu o vídeo de eu dando TK nele, foi isso? Meu Deus, desculpa Psycho Eu juro que foi só um tiro, mano Música Puta que pariu Ô mãe Sabia que o Felix tá em live e ele falou que o Psy que ganhou com ele e ele tá mal felizinho, sabia? É... Tá famosinho, né? Sua mãe tá aí mesmo? Posso falar com ela? Eu acho que o Felix quer falar com você, mãe Tá muito bom Tô feliz de passar uma vez, tá bom Mãe Kiwi? Pera aí, pera aí Ai Calma aí, ela... Eu já, já tô passando Tá arrumando o guarda-vão Ó, ela só não tem que colocar o fone Eu já sei o que eu faço Ai Que desculpa Oi, Felix Oi, mãe Kiwi, tudo bem? Tô bem, e você? Tudo ótimo O Psy com o Miguel Cô, sabia? Caramba Eu tô felizinho Caramba, que merda Música Música E é isso, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Tenham uma ótima noite E é isso, amo vocês, gente Música Caramba, alguém me deu saber, eu nem vi, mano Foi mal, velho Ah, foi o fogo queimado Ah, pode crer, moleque Isso é um pau no cu, isso é meu TK, velho Entra o carro do fogo queimado aí, rapaziada Que fez o vídeo me trolando Ou não entra também Música